Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma das músicas mais pedidas aqui do canal que é o tema do filme Rei Leão, aquele composto, um daqueles compostos pelo Elton John, Can You Feel The Love Tonight em homenagem ao Rei Leão, que foi provavelmente o filme que eu mais assisti na minha infância e está aí reestreando nos cinemas. Antes de irmos para o tutorial, já deixa aqui embaixo o seu gostei, o seu joinha, porque quando a gente chegar a mil joinhas, mil likes, eu vou fazer outro tutorial de Rei Leão também. Então se você gosta de Rei Leão, já deixa aí embaixo o seu joinha e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Essa versão que eu vou ensinar aqui foi eu mesmo que escrevi para um fim pedagógico, para um fim didático, então está em uma tonalidade diferente da original. Então a gente vai fazer em Ré maior para ter uma forma um pouco mais natural para quem está iniciando aí no violino, para que todo mundo com um pouco de estudo consiga tocar. Para que o tutorial fique bem didático, quando começar a aparecer a partitura aqui, você vai reparar que tem números em cima da partitura. Esses números são os dedos que a gente vai usar, então dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. E as cores são as cordas que a gente vai usar, corda Mi vermelho, corda Lá azul, corda Ré verde e corda Sol amarelo, porque nesse caso desse tutorial específico nós não vamos usar a corda Sol. Então como eu disse, a tonalidade é Ré maior, o que significa que nós vamos usar essa forma aqui na corda Lá e na corda Mi, e essa forma aqui na corda Ré. Ou seja, na corda Lá e na corda Mi, o segundo dedo vai ser pertinho aqui do primeiro dedo, e na corda Ré, o segundo dedo vai ser mais afastado, lá colado com o terceiro dedo. Antes de aprender uma música nova, é sempre muito importante que você escute ela várias vezes, tá bom? Imagino eu que você já tenha escutado bastante essa música, que você já saiba ela de corda e solteado, então vamos direto ao tutorial. A gente vai começar com o primeiro dedo na corda Mi, pra baixo, tá? Então vai ser isso aqui, escuta primeiro, só as primeiras notas, então... Então, um, zero, três, dois, como tá aparecendo na partitura aqui embaixo. Então vai ser isso aqui, ó... Segundo dedo lá próximo do primeiro dedo, né? Então... Nesse caso aqui, é muito difícil pra quem tá começando, descer o segundo dedo já perto do primeiro dedo. Então você pode usar aqui um pequeno truque, que é colocar o primeiro dedo... Desce o primeiro e o terceiro... E o segundo dedo só desce depois... Próximo do primeiro dedo. Então estuda esse trecho com bastante calma, vamos fazer esse trecho uma vez juntos, tá bom? Três e... Muito bem! Pausa o vídeo, repete esse trecho quantas vezes você precisar, tá bom? Depois a gente vai ter isso daqui, ó... Só isso, ó lá? Então é dois, um na Mi, três, zero, um na Lá. Então presta bastante atenção como a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer dois, um... E na hora que for fazer o três na Lá, vai deixar o primeiro dedo ainda na corda Mi, né? E só vai tirar quando ele for preciso na corda Lá. Tá? A gente chama isso de dedo aranha. Então o dedo tá preso e o outro dedo tá indo lá pra outra corda, tá? Então deixa o primeiro dedo na Mi, põe o terceiro dedo na Lá, tira todos e assim por diante. Então estuda esse trecho também com bastante calma, tá? Vamos fazer uma vez juntos? Três e... Mais uma vez. Três e... Muito bem. Pausa o vídeo, repete quantas... Eu não vou ficar repetindo muitas vezes durante o vídeo, senão o vídeo fica muito longo. E você pode pausar e repetir quantas vezes você precisar. Eu não quero te viciar a repetir somente o tanto de vezes que eu repito aqui no vídeo. E é muito importante que você pense também a respeito da distribuição de arco aqui, tá bom? Então aqui arco inteiro. Meio arco. Um quarto de arco. Arco inteiro. Aqui arco inteiro. Quarto de arco. Arco inteiro. Arco inteiro. Arco inteiro. Arco inteiro. E assim por diante, tá? Então esse próximo trecho vai ser pra cima duas notas ligadas. Então zero e três pra cima. Lá, ré, né? Tá? Só esse trecho então pra cima. Três. E... De novo, só esse trecho três. E... Eu dei uma sugestão aqui de distribuição de arco, mas não necessariamente você precisa fazer essa distribuição. Pra começar, faça sempre com um pouco arco, mas com uma qualidade do som bem legal. Não toca fraco demais. Sempre, especialmente no início, se acostume a tirar o máximo de som que você puder do seu violino. Tá? Assim, você se acostuma a tirar um som bonito, mas sem rachar. O máximo de som não é isso daqui. E não é colocando peso no violino. É relaxando o peso do braço. Tá? Sempre com atenção nas questões de postura, segurar o arco direitinho, postura reta. Tá bom? O próximo trecho é uma pequena escala. Então vai ser isso aqui. Um, dois, três, zero. Não tem muito segredo. Tá? Pausa o vídeo. Estuda com calma até aí. E aí nós entramos no tema. Que é... Si, do, ré, mi, ré, lá. Si, do, ré, mi, ré. Também não tem segredo nenhum. É um, dois, três, quatro, três, zero. Um, dois, três, quatro, três. Como tá aparecendo aqui, né? Ou... Si, do, ré, mi, ré, lá. Si, do, ré, mi, ré. Então vamos lá? Vou com o arco aqui na região do meio, tá? Do meio pra ponta, a princípio. Então vamos lá juntos. Um, dois, três, e... Um, dois, três, quatro, três, zero. Um, dois, três, quatro, três. Tá? Um, dois, três, quatro, três, zero. Um, dois, três, quatro, três. Pausa o vídeo. Repita quantas vezes você precisar. Agora a gente vai ter... Um, dois, três, três, quatro, três, zero. Um. Só isso. Um, dois, três, três, quatro, três, zero. Um, dois, si, do, ré, mi, ré, lá, fó. Então, nessa região do meio também, escuta uma vez. Vamos lá? Região do meio. Três. E... Mais uma vez. Três. E... Um, dois, três, três, quatro, três, zero. Mais uma vez. Três. E... Um, dois, três, três, quatro, três, zero. Mesma coisa, estuda com calma, pausa o vídeo, repete quantas vezes você precisar nessa região do meio aqui do arco, pouco arco, tá? Foca na qualidade do som, na postura, cuidado com afinação, segundo dedo é colado com o primeiro dedo na corda mi, segundo dedo é afastado do primeiro dedo na corda lá, tá bom? E a gente tem o próximo trecho que é... Tá? Só esse trecho então. Um, e... Mais uma vez. Um, e... Muito bem. Então esse é o primeiro final, esse. Si, do, ré, ré, mi, ré, lá, fa, sol, fa, mi, fa, mi. E aí depois volta naquele grito que a gente já estudou. Si, do, ré, mi, ré, lá, si, do, ré, mi, ré. E depois desse trecho a gente pula para o segundo final, que é... Si, do, ré, lá, 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 fa, ré, si, sol, fa, mi, fa, mi. Então vamos estudar esse segundo final por parte. Então por enquanto só... Si, do, ré, lá, 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 só isso. Então região do meio ainda. Três. E... Só isso. Três. E... De novo. Três. E... Mais uma vez. Três. E... Muito bem. Pausa o vídeo. Repete quantas vezes você precisar. E agora a gente vai ter... Lá, fá, ré, si. Tá? Então é três, um, três, um. E o terceiro dedo na corda lá é um pouquinho mais rapidinho. A mesma coisa quando tiver indo com o terceiro dedo para a corda lá, deixa o primeiro dedo ainda na corda mi. Então ó... Tá aqui na corda mi ainda. E tira ele só depois. Tá? Então estuda pensando nessas coisas. Ok? Vamos juntar esse. Si, do, ré, lá, 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 fá, ré, si. Vai lá? Um, e... Mais uma, mais três. E... Mais uma vez. Um, e... Muito bem. Pausa o vídeo. Estuda quantas vezes você precisar. O próximo trecho é igual a um que a gente já estudou lá atrás, que é... Então não precisa repetir porque a gente já estudou. Esse é o bom de estudar por partes, estudar bem por partes e repetir várias e várias vezes. É que quando tem trecho repetido, você já estudou. Mas pra isso você tem que repetir várias vezes o acerto. Não adianta ficar repetindo e errar, errar, errar. Acertou uma vez e achar que aprendeu. Porque não aprendeu ainda. Então a gente tem que continuar repetindo os acertos. Quanto mais você repetir os acertos, mais significa que você fixou como tocar certo. O próximo trecho, então, que é aquele... Lá, fá, mi, lá, fá, ré, si. É o que a gente vai estudar agora. Então esse daqui vai ser... Só isso. Um, e... E aqui a gente vai precisar de um pouco de cuidado, porque a gente vai precisar fazer um pouco de compensação de arco. Então... Aqui vai usar um pouco mais de arco. E aqui um pouco mais de arco também, né? Essas notas pra cima. Só que a gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso daqui, ó. Fazer acentos pra cima. A gente não quer isso. Então a gente tem que manter aí a homogeneidade da frase. Tá bom, então? Só isso, lá. Um, e... Mais uma vez, três. E... Três, um, zero, três, um, três, um. O próximo trecho é... Também nada de muito difícil aqui, começa pra cima. Passar um, três, um, dois, três, um... Faz uma vez, três, um... Faz uma vez, três, um... Muito bem! Pausa o vídeo. Estuda quantas vezes você precisar. O próximo trecho é muito parecido com o que a gente já fez. Que é, então, si, do, ré, lá, 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 mi, fá, ré, 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 si, si, sol, fá, mi, fá, mi Tá? Então, lembrando que aqui tem uma pausa bem no primeiro tempo do compasso Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 1 Então tem uma pausa no primeiro tempo, a gente não começa tocando no primeiro tempo Tá bom? Então muito cuidado com isso Vamos lá, então 3 e 1 Muito bem Nesse trecho a gente só usa o terceiro e o primeiro dedo e corda solta Olha lá, mais uma vez 3 e 1 1, 2, 3, 0, 3, 0, 1 1, 2, 3, 3, 2 De novo 3 e 1 1, 2, 3, 0, 3, 0, 1, 3, 3, 2 Muito bem Pausa o vídeo, estuda quantas vezes você precisar E a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 0, 3, 0, 1, 0 Bem simples, sol, fá, mi, fá, mi, 2, 1, 0, 1, 0 Então é isso aqui Estuda com calma Pausa o vídeo E pra terminar também É mais fácil ainda Que é Então sol, fá, mi, ré, ré Um trecho da escala de ré maior descendente Muito bem E agora se você estudou trecho por trecho É só começar a fazer o trabalho de juntar todos esses trechos Vamos agora juntos tentar tocar do início ao fim Provavelmente é natural que você não aprenda a música inteira assistindo o vídeo apenas uma vez Então vai ter que voltar aqui e assistir o vídeo várias vezes Estudar trecho por trecho Devagar, alguns dias Talvez algumas semanas Dependendo de como você está no violino Talvez alguns meses E aí com certeza você vai conseguir Isso aqui é um tutorial O que não significa que você assistir uma vez vai fazer com que você saia tocando tudo lindamente, perfeitamente Tá bom? Precisa de prática, precisa de treino diário Praticar todos os dias Tá bom? Então vamos agora juntar tudo Três E... Tchau 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 Segundo final Retoma 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Muito bem, muito bem Estude com calma, estude com paciência Estude várias vezes Para que fique mais simples o seu estudo É bom que você tenha a partitura dessa música Para você baixar aí a partitura Eu estou deixando um link aqui embaixo Na descrição Se você não quiser adquirir pelo link Você pode simplesmente pegar um caderno e copiar A partitura não tem problema nenhum Mas obviamente é melhor que você clique no link E adquira a partitura Porque dessa forma você vai estar também Apoiando aqui o canal E faz com que a gente possa continuar com esse trabalho Se você gostou do vídeo Quer mais tutoriais de música como essa Não esqueça de deixar aqui embaixo O seu joinha, o seu like E se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Lembrando que quando chegamos Há mil likes aqui nesse vídeo Então deixa aqui embaixo o seu joinha Nós vamos fazer outro tutorial de Rei Leão Estão abertas também as inscrições Para o meu curso online de violino Onde eu aí vou poder acompanhar o seu desenvolvimento Também vou estar deixando o link aí na descrição Muito obrigado por assistir E até mais Tchau 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 Tchau